Cheguei no fim do desafio? Fim nada, Lady Agora que o desafio começa Agora que é o mês de ficar legal o negócio Bora Ah, eu amei que cê é o museo perfeito Vamos pra lá, dane-se, velho, garantei a partida Eu só não quero que eu venha um Panzer nos 50 Se vier, eu vou ter que matar ele primeiro antes de sair Veio, pera Cinquentinha tá feito Cinquentinha tá feito Pera que eu quero ver se vem Panzer e eu já vou entregar os Fournipoints pro chat Vem, vem Panzer Pode vir, agora é tua hora, mano Vem brilhar, vem, garoto Não veio, cara Não veio, família Eu vou entregar os Fournipoints pro chat E nós vamos fazer o easter egg agora Vambora Easter egg Round 50 no mapa de Erase Andrarra Partido dos passos do Keeper Agora Bora, maninhos Bora, maninhos Vamos, velho Já estraguei a estratégia toda O meu tá na reta é ótimo Quebraram meu colete Meu escudo quase O antídese a gente vai aproveitar Vai abusar dele Pra garantir munição No arco Vambora, cara Imagina agora Aparece pra fazer os upgrades no arco Vambora, velho Vambora É agora, mano Segue o Keeperzão E vamos, velho Pense na gameplay das últimas semanas O Fournip só volta com... Cara, vai dar bom Vai dar bom Tem que confiar em mim, mano Tem que confiar em mim Vai dar bom, DKS Geral no sim Meu Deus Sério Vocês tão muito confiante, cara Aí eu tô preocupando, velho Bora, bora, bora Já estamos dentro do círculo Só vamos Eu não sei se vai ter que virar o round inteiro alimentando aqui O bom é não ter Panzer Vamos pegar aqui os... Pegar tudo que dropar Acostar milão só pra participar da brincadeira Bora, bora, bora Não se esquece de apostar, gente Não se esquece É isso que a pegada que é da hora, mano Opa, vambora, vambora Alimenta, alimenta rapidão Tentar poupar Tentar poupar a munição Mas não posso... Perder meus Windows On Eu já tô perdendo vários Nossa, tá demorando pra encher Eu acho que vai ter que virar o round pra encher Eu acho que esses keepers se alimentam por round Não é verdade isso Eu acho que é Que, mano Que, velho Vou ter que alimentar o keeper num round inteiro, velho Que isso, cara Não, velho São quatro rounds alimentando Foi, 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 foi Foi antes, foi antes Foi muito zumbi, mas foi Pai amado, velho Que isso, mano Foi zumbi demais Isso, pra ver no que, mano Fatal mandou 250k ou não, velho Oi Mas deixa ele chegar, velho Deixa ele chegar, velho Bora, bora Bora, bora, bora Tá tranquilo, mano Que que é? O Fatal mandou 250k? Não é possível Mas quero que ele mande Ah, ele não mandou Ainda não Ninguém foi loucão De fazer 250k de fournipoint Bora Quantas kills ele tem nessa partida? Tem quatro mil, mano Quatro mil kills Tô 0,000 ainda, hein, família Bora, cara Vai ser um marco Vai ser um marco pra nossa história, hein Bora, bora Vou aumentar Deus Vou até aumentar o som do jogo Mas vou ficar mais tenso ainda Vou gritar no microfone, tá ligado? Bora Foi Foi, 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 foi Vambora daqui, por favor Vou pegar os antigos Eu tenho pouca bala, hein Virou round Não faz isso, não, cara Vai, vai, vai Vamos, mano Acabando meu colete, quase Eu tô com pouca bala Nossa, round especial Perfeito, velho Muito bom, velho Nossa, panzer Aonde que ele vai spawnar? Aonde que ele vai spawnar? Aonde que ele spawnou? Por favor, fica preso Morre o Max lá Morre, mano Meu Deus, por favor Fica preso na Ragnarok Fica preso na Ragnarok, cara Fica preso, bicho Caramba Sai, mano Round especial Vai virar round Ainda bem que tá na round especial Pra vencer o cara Por favor, morre, cara Morre logo, velho Não, ele vai ter que matar ele mais rápido Não é possível Matou Obrigado Pelo amor de Deus, cara Foi, 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 foi Saquei o ali Perfeito, perfeito Perfeito Vambora Vambora, mano Eu não consegui nem ler os bits, cara Pega o Max Samus O que? O que tem? Fusível Que fusível Ah, Max Samus com fusível Nossa, poderia ter pego Não, não precisa mais Já foi, já foi, já foi Cara do forno Minha afta tá doendo, cara Minha boca tá doendo, velho Fala, Vector Seja bem-vindo à live, mano Bora, bora, bora Gente, se você estiver assistindo isso no YouTube Eu não sei se esse vídeo tá indo pro ar Mas se você estiver Indo pro ar, mano Dá o likezão, gente Dá o apoio pra gente aí Ai Fica vivo por dentro Fica vivo por dentro Double point, double point Perfeito, mano Aqui, ó É isso que eu quero Eu quero esses Eu quero os windows line da vida Boa Bom dia, Cardinho Fala, mano Caraca Like, like, like Like, like, like Bora, bora Fica vivo Fica vivo Nossa, quantidade de zumbi aqui, velho Tem de frente Também que eu não vou sair Sem tomar nada De tapa Valeu pelo host Osley Tamo junto, mano Mãe, tô no YouTube Calma, calma Se isso aqui der ruim Não vai ter YouTube, não, velho Tem que dar bom esse bagulho, mano Bora 40 40 40 balas Tá bom Pra onde que esse cara tá indo, velho Não lembro onde ele vai agora Mentira Que esse cara deu toda essa volta Pra ir pra nada, mano Nossa Ele deu uma baita De uma volta no mapa Porque eu não tinha aberto a porta Parabéns, velho Linda Perfeito, mano Aqui, ó Onde tu tá indo, cara? Tô loucão Que isso, velho Por que que o senhor tá voltando, cara? Keeper tá me trolando, gente Olha lá A outra porta tava fechada também A porta da gaveta tá fechada, velho Por isso que ele cancelou Entendi Entendi, entendi, entendi Cara, eu trolei o caminho dele Ele trolou Eu também Bora, ele vai pra lá Eu vou lá pegar já meu escudo Porque eu tô sem Acabou meus Windows Vine Vambora, cara Keeper tá loucão, cara Belê, belê Bora, 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 bora Perfeito, perfeito Chegamos no time No time, velho No time Segura, segura Arco Não tem barulho de Panzer, não, né? Vai dar um Panzer louco Do nada aqui, não, né, cara? Opa Olha esse bot louco Ai, não morre não, velho Morre não, morre não, morre não Caraca, olha o bot louco Tem Panzer aqui, cara Aonde que ele tá? Eu não tô enxergando ele Ele tá aqui mesmo, mano Por que que tu spawnou, cara? What? Como assim? Sai, dog Mano, calma, calma, calma Meu pai do céu Rega nele, rega nele Dane-se Não sei se eu rega melhor Tem, virou round? Não, virou round só Não morre não, velho Que isso, cara? Olha esse cara Sem morrer, mano Beleza Os 45 do segundo O cara me mata Me mata uma Me mata uma dessa, velho Peraí, 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 mano Tá tranquilo Tá tranquilo Eu sou do controle Caraca, eu sou um idiota Ele dá uma de 53 Andando que nem um louco Acho que estou me expondo A um risco desnecessário Quero ver mata no boss fight Os 30 punzers É verdade, né? Tem 30 punzers na boss fight Vou fazer o que com ele? Brincar de ciranda Cirandinha? Foi pronta Outro jump Ele e spawnar agora Foi bem inconstitucionalissimamente inviável O Joe é o cara das palavras longas, mano Bora Como é que se chama? Eu sabia que ia me escondir Perfeito, perfeito Bora, bora Vou pra trap Vamos pra trap Terminar de matar esse cara, velho Mano, vai ser impossível Matar o fã O que tu tá fazendo aqui, cara? Ficou, né? Nossa, velho Mano do céu, velho Vai ser muito punk Matar esse cara na boss fight Eu tô com medo, cara Que boss fight vai ser essa, velho? Bora, ô tô Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Gente, bora voltar fornipo Que tá acabando a posta, hein? Acabou, mano? Mentira que já foi Já foi, velho Facilita pra nós, velho Facilita como, velho? Se eu levasse um chiclete OP lá Já era, mano Mas não tem Poxa, meu Chiclete que vai vir aqui agora Ele abrindo os braços preso no Ragnarok É Boa Foi Vamos, cara Vou pegar a planta Vou pegar a planta Não vou, não vai esquecer Agora é a parte mais difícil Hora da verdade Hora da verdade Foi Belê, belê, belê Coloquei Boa, já coloquei Boa, deixa eu usar a chiclete primeiro Primeiro, deixa eu usar a chiclete A gente vai pegar a planta ali agora Qual que eu peguei? Não é possível Meu Deus do céu, velho Esse chiclete é muito bom pra gente Nossa, velho Não é possível Não é possível, mano Eu sou muito cagão Não é possível, cara Duny Boy Duny Boy Duny Boy O que é isso, Duny Boy? Vamos 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 Vamos, gente Round 53 na boss fight Eu peguei o melhor chiclete Poderia vir Tem outro melhor que ele? Tem Nem Mano Não tá garantido ainda Eu já perdi o easter egg com esse chiclete Porque ele não volta com o revive Não, não tá garantido não Calma Vamos com calma, chat Eu não lembro 100% dos passos, mano Aqui dentro, quer dizer Eu sei que tem que matar os caras Mas eu sei que é a primeira fight, não Tomara que esse cara não tenha mais vida do que o normal Tomara que ele não tenha mais vida do que o normal, cara Por favor, mano Vem Abre o peito Abre o peito pra nós Agora, mano Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado que esse cara não tá mais forte que o normal Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado, perfeito, mano Agora é a hora Vai, mano Vai dar bom, cara E eu não tô acreditando que eu vou conseguir fazer isso aqui Calma que agora vem panzer Agora Fica só Calma, calma Esse panzer é muito chato Ele é muito, 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 muito mala Pega, perde não, perde não Calma, mano Olha esse cara, velho Olha esse cara jogando as coisas, mano Vamos tentar matar ele O negócio é matar o Panzer, velho Demora em quanto tempo for Tranquilo, tá tranquilo Mais um tirão de cajado Pra dar uma segurada nos zumbis E sempre recarregando nossa Nossa Ragnarok, velho Pior que nessa altura do campeonato pra matar ele vai ser muito chato Para de jogar esse bagulho em mim, mano Para de ser opelão Quer roubar, não rouba não, cara Quer me matar, me mata na moral Agora ficar jogando esse negócio na minha cara 100% do tempo Não dá, né Vem, vem, vem de frente Vem de frente, sem medo Vem tranquilo, vem tranquilo, vem Vem tranquilo, vem Vem tranquilo Espoide vem tranquilo, mano Cara, vale falar esse negócio bugando a morte O mod, velho Vem, mano Vem tranquilo, vem tranquilo Vou te enfrentar, vou te enfrentar Vamos lá, Rostoff É eu e tu, mano Tu e eu Pai amado Que loucura que eu tô fazendo aqui Esse negócio que ele joga é muito nojento, cara É muito desnecessário, mano Olha isso, olha o dano que isso dá Isso estuda, isso cega, isso... Para a gente Caramba, cara Para de apelar, mano Bagulho ridículo, cara E ele morreu que é bom nada, né Vamos lá de rega, então, mano Que isso? Que isso, cara Não dá, mano Esse ataque dele é muito imundo Olha isso, velho Agora se eu morrer, acabou, mano Não dá, velho Esse cara é muito ridículo, velho Que boss ridículo, mano Como é que eu vou ganhar dele assim agora, chat? O cara não morre Fica dando esse ataque e ele tirou Acabando minha munição, velho Pior que esse bagulho dele Eu não sei o que fazer Mano, calma, mano Sai, velho Ele estuda demais quando ele dá esse ataque Muito Tipo, anormal o que ele faz Acho que eu vou tirar o capacete dele já Vamos lá, vamos lá, vamos lá Concentração total, velho Só quero ficar vivo O negócio é ficar vivo Eu votei no não Mas queria ver VC concluir Eu também Ele não para de jogar esse negócio É isso que quebra a gente Opa, foi A cabeça de um ali, mano Eu só preciso matar o Panzer agora Aí a gente vai pra mais uma fight Vemexema, a gente fica mais tranquilo Vem ver Matar um já ajuda, velho Calma, calma, calma Matei um, matei um Só no outro Tá de sacanagem, né, velho Matei um, spawnou outro Boa, mano Boa, maninho Como é que faz? Ah não, velho Não dá Dá uma ridícula Ó, se não tivesse esse ataque dele Pá, pá, pá Fica metralhando você Tu faz isso, peraí Mas tem Então não dá pra fazer isso, peraí Não dá pra fazer isso, peraí